Ele, quem? Eu nem vou, eu nem preciso anunciar Por favor Adilson Maduro Adilson 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 Você sabe, você sabe, Maguila, que nós vamos fazer aquele negócio que você não gosta. Briga de mulher. Box, não é briga, box. Tá sabendo ou não? É. Você tá sabendo? Tô sabendo agora o que o senhor tá falando. Isso tá aqui, mulher, Samambaia. Você conhece a mulher Samambaia? Iniciei agora. Ao vivo, bem gostoso. Tá sensacional. E ali nós temos a bandida. Olha o tamanho do camelo. Olha o camelo. Olha o tamanho do camelo. Peraí, gente, por favor. Elas, elas se desentenderam aqui no programa, certo? Certo. Uma saiu batendo boca com a outra, aquela coisa, aquele barraquinho. Um barraquinho básico. Isso, que todo mundo gosta. Aí a Samambaia falou, eu te desafio no ringue, porque não consegue acompanhar o raciocínio. E pra lá nós vamos. E você tá falando que é contra a luta de mulher. Por que, Maguila? Sempre fui contra e continuo sendo contra. Porque se o boxe, a pessoa dá soco na cintura pra cima, pega no seio da mulher, como é que vai ficar o seio dessa mulher? Então é machuco o seio se a gente precisa dar uma mão, mas ela é tudo em pedra. Ai, deve doer pra caramba, né? Em pedra mesmo? Então olha, faz caroço, né? Mas se for da silicone. Presta atenção. Se for da silicone estoura logo. Deve doer muito. Presta atenção. Ela tem airbag, não dá nada. Ah, eu tenho tantas coisas, você não tem noção. É, tem, eu tenho vindo. É que eu, quando o seu cérebro ainda é verde, igual sua roupinha, você não amadureceu ainda, você não perdeu. Nossa! Sabe o que que é? Ela se diz inteligente, ela não é inteligente, ela é rodada. Sabe aquelas meninas rodadas aí? Nossa! A minha, esse no centro ainda não tem essa... É, rodada, acho que você dava umas rodadas em cima dos balcões em Camboriú. Nossa, abada, agora é o melhor. Jesus amado, por favor. Eu dava mesmo. E eu vi como você é bem fina. Eu vi como ela é bem fina num vídeo que ela fez lá em Portugal com um cara que o cara ficou até de sunga no palco. Você conhece o Herman José, um apresentador? É bem fina. Você conhece a menina? Não, não conheço. Ele é um top de Portugal. Com licença, deixa eu falar, por favor. Espera aí, vamos parar, vamos parar. O Herman é o top de Portugal, um cara que é considerado o Jô Soares do Brasil. E realmente ele ficou empolgadíssimo com a minha presença, aquilo fazia parte de uma cena. O pior é o meu cena. Quem tiver oportunidade, que eu não posso falar que é feio, quem tiver oportunidade, assista essa entrevista. Isso, por favor, www.abandida.com.br. O que que o cara fez? Não, ele é um apresentador super bacana e o programa dele é dominical também de humor. É um cara super conceituado, chamaram o irmão José. E ele te pegou? Não. Ah, bom. Imagina. Só uma pisseirada. Ah, bom. Ah, bom. É, mas é bom você ter aquela visita ao meu site. A briga vai ser no ringue. Não, não visita não. Mandaram pra mim pra mostrar como você é fina. Ah, então. É sinal que eu vou fazer educação. A briga vai ser no ringue. Maguila, você vê como é que tá o negócio aqui, né? Tá bem, né, Maguila? É, o negócio, por enquanto, tá só em discussão. Eu quero ver em cima do ringue mesmo, porque esse negócio de brababá, de conversar, não resolve nada. Também, também acho. Vou reventar ela nos primeiros minutos. Maguila, eu lembro, eu lembro quando você, quando você ganhou daquele argentino, que o Brasil inteiro ficou torcendo pra, como é que ele chama? Falcone, lembra? Falcone, lembra? Falcone, vocês também ficavam no... Não, eu não ficava. Ele que falava que ia votar na revanche, ia quebrar minha cara de novo, que não era de nada. Eu falei, espera, na hora da luta, nós disser, isso aí, esse negócio de falar não vai me amedrontar, porque medo eu não tenho. Então, quando tocou o gong, eu fui pra cima dele. Primeiro ronde, eu já dei no jeve, no zóio, já desculou a reitinha, né? É, que tadinho. O sexto ronde, o nocoteiro, cara, que nem merda lá, cadê o homem? Eu sou direito, mas eu, a gente, o boxeador, trabalha muito com a mão esquerda, então arrebenta o cara com a esquerda, a direita é quando ele vai pra liquidade, o homem. Só pra... Só pra conferir. Então, esse negócio, esse negócio de ficar provocando antes, falando antes, não resolve nada. Esse negócio de ficar falando, esse... É, se conversa, ganha, se briga, o elefante não dorme. Você chega na orelha do elefante, começa a conversar, sabe que é uma boa conversa, mas o elefante dormindo, hein? Então, essa conversa... Espera a hora e na hora mete o cacete, aí mete o braço. É verdade, é verdade. Se eles vão meter cacete, vocês não tem, mete o braço. Você vai ganhar a luta, né? Muito bem. Agora, Maguíria, tipo, a Samambaya nunca lutou boxe, então qual é o tempo necessário pra ela pegar, ó, mais ou menos o jeito de treino, que você acha? Olha, no mínimo uns seis meses pra ela começar a pegar o ritmo, né? Porque não sabe lutar, não sabe se guardar, se defender, vai ser difícil. Mas aqui vai ter um mês só. Um mês só. Um mês. Um mês, vai ser. Ah, um mês não vai aprender nada. Então, a outra, se tiver mais experiência, vai engolir Samambaya. Não vai, não. Não vai, não. Não, se ela estiver realmente treinando boxe mesmo e a outra não estiver, vai levar a desantar a Samambaya. Não deixava, não. Maguíria, a raiva, as emoções atrapalham ou ajudam nessa hora? Olha, o boxe, se a pessoa subir no ringue com raiva, as mãos não saem, fica presa, a musculatura trava, então tem que brigar naturalmente. Eu mesmo... Vai sair, você vai ver como eu saio. A gente tem que lutar naturalmente, porque boxe não é briga, é uma luta, é a nobre arte, então vocês têm que estar bem preparados, conscientes e lutar, igual luta um boxeador. É, exatamente. Igual os homens lutam, né? Amanda, você tem que perguntar, Amanda? É, ele tem um negócio na mão dele, e ele também está machucado. A mão me machucou, que eu... Eu estava na minha chá, que eu tenho uns animais, um cavalo, umas lacas lá. Tô vendo, Maguíria? Tá muito machucado. Nossa, uma saraga. Rangou o dedo. E aí eu fui à máquina de picar, o capim parou, e aí eu fui pegar na correia. Quando eu fui pegar, aí ela... Ligou. Começou a rodar, não estava ligado, começou a rodar, aí voou esse pedaço de dedo, esse tipo, eu fico pendurado, aí eu fui no médico, arrumei isso. Esse aqui o cachorro comeu, por isso... O cachorro comeu quando voou, o médico falou, tem o seu pedaço, em verdade, o cachorro... Ai, tadinho! Porque o cachorro do caseiro não coma. O cachorro comeu, o caseiro não come, só come quando sobe um restinho de comida, né, do caseiro, é difícil sobrar. O bicho, quando voou o pedaço, ele pegou. Comeu, o seu dedo. Você queria que ele engolisse a unha, hein? É, tem que comer tudo logo. Mas serve pra alguma coisa? Não, não tá fazendo falta, tá fazendo falta? Não, corta o teu então, besta. É, claro que faz falta, porque dói, se pega assim, fica muito sensível. Só dá pra coçar aquele negócio. Era bom se fosse isso aí, o dedinho não serve pra nada. Só pra coçar o ouvido. Só pra coçar o ouvido. Agora nem o ouvido eu tô coçando, porque dói o dedo. Ai, coitado. Muito bem. São Samambaia, você, alguma, tem alguma dúvida? Aproveitem, isso aqui é o que a gente tá fazendo agora. Campeão sul-americano é diabo, né? E quem é canhota, tem desvantagem ou tem vantagem? Não tem vantagem nenhuma, porque quem luta a bola tem que saber se defender tanto do canhoto como do direito. Direito. Né? Aí não tem problema, o que manda no bolso é tá bem preparado fisicamente, tecnicamente e... E... Nem tão lente. Leonardo da mente. Psicologicamente. 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 Psicologicamente, que eu até esqueci o que eu ia falar, psicologicamente. Só isso. Mas eu acho feio pra vocês dois brigarem, viu? Não. É uma moça bonita dessa, tá ficando soco, quebrar o nariz assim, fica assim, ó. Ih, não. Não, não vai ficar não. Ô, Maguila, cê tem a sua escola lá em Osasco? Tem minha escola lá, agora ali na Raposa Tavares, no... Raposa. Vídeo Olímpico da Marucova. Raposa. Ah, não, aqui na... Raposa. É, Vídeo Olímpico da Marucova, no quilômetro de zoio, é do lado da Fibem. Eu sei. E lá tá a escolinha de boxe. A tua escola lá? Minha escola é lá agora. É, Guilherme. Eu tô ensinando, só que eu não tenho mulher, só tenho homem. Pega os meninos da rua e leva pro esporte, porque quem pratica esporte não tem tempo pra fazer coisa errada e tem muita gente por lá, muita criançada. Hoje em mim vai lutar com os meninos do projeto, vai lutar do projeto Manguila, Dilso Manguila. E eu vou estar lá no Bebarione hoje à noite, começa as lutas umas oito e sete horas da noite. Vou lá mais cedo pra ver a pesagem, orientar eles, conversar. E cê tem moleque bom lá que vai? Cê tem moleque bom aqui? Porque é tudo estranhante, é a primeira luta, tá bem treinado, mas nunca ele mostra o que ele aprendeu, né? Então vai tocando, vai lutando, uma hora vai ficar tecnicamente melhor e aí vai melhorando o nível de boxe dele. Agora, Manguila, mesmo que uma menina queira, cê não treina de jeito nenhum. Nem por saúde, assim. Não, olha. Nem se eu quiser só fazer aula, assim. Sim, que é a história do filme lá. Se a menina, se a moça quiser treinar boxe, sem problema, porque o preparo físico é muito bom, tanto pra mulher. Agora, pra lutar profissionalmente no amador, não aconselho. Só isso, mas pra treinar é saúde, esporte é saúde, né? Cê não aconselha por quê? Porque machuca. Pra lutar, porque machuca, põe nas fatimosas, aí cria pedra, aquele negócio. Mas cria pedra, não? Cria, bate ali, vai arrebentando, vai estourando os tecidos, né? E se tiver silicone, pode até voar perto do silicone. Cê não? É, bate, vai emulecendo tudo, né? Olha aí, bandida. Bandida. Bandida tem um... É bom saber disso. Quanto que eu tenho de silicone? Quatro e cem. Vixe, quatrocentos. Imagina pra uma porrada ali, pode até estourar por dentro, não vazar, mas estourar, aí eu não aconselho. Ai, que bom saber disso. Agora, se a pessoa quiser lutar, treinar boxe, eu treino mulher, homem, não tem problema. Agora, pra lutar, eu não aconselho nada. Mas não tem uma proteção, Maguila, pro peito? Ah, eu não sei. Mas não adianta essas coisas. Olha o tamanho do travesseiro, né? Por exemplo, o homem tem a saqueira, não tem? O homem é a coquilha que guarda o saco. Como que é a proteção? Coquilha. Coquilha. Como que é a proteção do peito? É um negócio que eles fazem e protegem o peito, mas nunca protegem bem, né? Um colete. A pessoa tem uma pancada, é tipo um coletinho assim, né? Eu já vi as mulheres lutando, não aqui nos Estados Unidos, tem aqueles coletes daquela proteção, mas eu acho que não protege não, né? Porque você vê que é poucas mulheres. Porque eu acho que tem muitos esportes saudáveis e bons pra mulher, a pessoa mais feminina, né? Porque boxe, o homem já é duro, não é que é violento. Porque os homens preparados não tem violência. Mas agora, mulher tá brigando, tomando um soco, não sei, né? Aí não, eu não aconselho. Eu aconselho treinar que a ginástica é forte e prepara a mulher, vai assim. Bala pra lá. Deixar toda musculosinha, né? Deixar até a Xana mais durinha, né? Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. A filha do Cassius Clay luta, né? A filha do Mohamed é campeã mundial. É campeã mundial, né? É campeã mundial. Até os homens tá prendo na mão dela. Muito boa, luta melhor do que o... Ela luta igual o pai, só que tem a mão mais pesada. Então, não fazia todo mundo lá, moleque. Aqui no programa veio aqui uma... A Duda. A Duda. A Duda. Iugoslava. Iugoslava, tá morando aqui no Brasil. Tá vendo a fita dela, ela bate... Bate bem. Bate pra caramba. Você treinando, ela vai bater naturalmente, igual o homem bem treinado. A mulher não tem diferença. Eu falo só que tu maçou com as partes rimosas. Mais sensível. Mas ela fica forte, viu? E pra um mês, você acha quanto tempo a gente tem que ficar treinando? Quantas horas por dia você tem que treinar? Muito pouco, viu? Pra você aprender tecnicamente. Vamos dizer, quantas horas por dia pra treinar esse mês? Se for treinar o boxe certo, a pessoa não aguenta treinar seis horas por dia direto, oito horas. O certo é treinar quatro horas por dia pra começar, porque o treino é muito puxado. Então, não aconselharia. Você, se for treinar seis horas por dia, você não vai aguentar que tá começando. É difícil, viu? Tem que começar com uma hora, uma hora e meia e vai aumentando. Conforme o preparo vai chegando, vai aumentando. Não é de uma vez assim. Eu acho que o boxe, não sei, posso tá falando besteira, mas eu acho que é o esporte que precisa mais resistência, né? Eu acho que o preparo é... É isso aí que você falou. O boxe, você tem que ir uns pouquinho se preparando. Você não vai de uma hora, dentro de um mês, pra se preparar. Isso leva seis meses, um ano, pra você ficar bem preparado de forma. Todo dividido. Eu mesmo, quando eu lutava, tenho forte, todo dividido. Eu vi forte, você era rasgado. Não, não, rasgado é todo dividido. Rasgado é faca que rasga. Ó, na faca. É, Zé Fofinho, você tem pergunta, Zé? Eu tenho. Que conselho que você dá pras duas, assim, pra resistência? O que ela tem que fazer? Pular a corda, correr? Só caminhar. Eu dou um conselho, o que ela tem que fazer pra se preparar e aguentar mais tempo é correr. Todo dia dez quilômetros, de manhã cedo. Dez quilômetros, você corre até hoje, dez quilômetros? Hoje eu não corro, não. Eu corro cinco, mas eu, quando eu lutava, eu corria quinze. Todo dia cedo. Hoje eu corro cinco. Ô, Maguila, mas quando você treina assim, mas você corre ou só caminha? Não, hoje eu só caminho, mas antes eu corro. Só caminha? Não, hoje eu caminho, não soco a sua, não. Muito bem, dona Sabrina. Maguila, mas agora não vai mais poder nem brincar com essa mão, né, de lutar nada. Pode, já tá boa, ó. Ai, Maguila, não pode, pelo que dói. Oi, Mílio, tem uma porrada na chapa. Ai, vai ficar roxo. Caramba, tadinho da mãozinha dele. Fiquei com uma dó da mãozinha. Fica, Maguila, não vai tomar um letal, melhor. Agora já tá dando em cima do Maguila. Até o farol já acendeu, Emílio. Pra estesas. Ó o farol, ó o farol. Ó o farol já acendeu. Ô Sabrina, ô Sabrina. Você é do Maguila, vai. É o Maguila casado, tô brincando. Você tá dando em cima do pegando a mãozinha do Maguila. Tio, não, é que mentira. Você sabe que o Maguila, ele é assim, é, como é que chama? É ignorante. Garanhão, tal. Como é que você conquistou tua moleca? Foi pagando um pastel? Eu conquistei, comendo pastel de queijo e conversando. Mas isso levou três anos, eu sou ruim de conversa. É mesmo? É, mas você sabe que uma boa conversa fez elefante dormir, né? E aí eu fui conversando até... Eu sempre durmo quando eu vou comendo. Ela comeu pastel, apaixonou. Ô Maguila, você passa base na unha, você faz a unha? Eu não passo nada, eu só corto a unha. Passa assim, tá bem. Passa nada aí. Olha lá, pegando na mão, olha lá. Olha, Maguila, não tá brilhando a unha, Maguila. Não, a minha unha é natural. Você pinta a unha, Maguila, pô? Depois eu vou te mostrar o meu dedo sem a unha que eu tenho. Muito bem. Bandida. Pinta a cem. Queria te perguntar, Maguila, quando você fala em preparo físico pra uma luta, o que que engloba, assim, o que que você aconselha, além da corrida que você já falou? Você quer o que? Pra se preparar, adquirir mais resistência? É, de resistência e de força também. A resistência, a força é natural. A resistência que a gente fazia quando eu treinava, era dar pico de cem metros, dez pico de cem metros, pra você ter muito gás, fogo, fogo, né? Era isso que a gente fazia, basicamente. Pra se preparar bem, né? Se além de correr os dez quilômetros, aí você corre os dez, depois começa a dar dez pico de cem metros. Tudo em um, ainda dez pico. Mas tem que bater no saco também, não tem, Maguila? No saco de areia tem que bater sempre. Não, Maguila, o que eu tô falando é o preparo fisca, a parte fisca de manhã. E a tarde é saco, a pareia puxa em bota, tchau, e bate em todos os aparelhos. Uma pessoa com hemorróida, ela pode lutar? Pode que ninguém vai bater no cú. Aí, ó. Cara, Maguila. Você gosta? É, ela gosta. Ela gosta. Ela gosta. Ela gosta. Está provocando. Está provocando. Está provocando o carioca. Está me provocando. Ela está com hemorróida, não? Ela está, isso aí? É o carioca. Isso aí está mais do que... Isso aí está? Túnel, amigo. Vamos parar. Vamos parar. Todo mundo passa aí, amigo. É, amigo, isso aí está uma festa. Então, o carioca com o meu pimento. Não tem hemorróida. Quem? Carioca. O que? Não tem hemorróida. Não, tô indo. Ó, Tiago, eu tenho uma pergunta para o Maguila em relação ao Tiago. Esse cara é meu amigo, é o Tiago. Ele tem condições de lutar? Dá uma... Percebe o jeito dele. Vê se ele pode lutar. É isso aí. Tris piada. Lutar o quê? Isso é uma boiola. Mas eu posso ir com ele. Sacudindo. Mais boiola não pode lutar? Sacudindo a mão. Bora, vai lutar aqui. Bora só... Só lutar com vara. Dez picas de... Dez picas de métro. Dez picas de métro. Você vai adorar bater no saco, Maguila. Muito bem. Eu vou tocar uma música aqui. Daqui a pouquinho tem mais Maguila aqui no Pânico. Manda sua pergunta aqui no blog do Pânico. Pânico na internet. Ponto com ponto BR. Já já tem mais aqui na Pânico. No playlist. Hoje aqui no Pânico. A Dilson Maguila Rodrigues. O nosso campeão de boxe. Certo, Gordo? Perfeitamente. O Maguila tem a sua escola de boxe lá no... Mário Cova. Na Raposo Tavares. Na Raposo. Lá no dezoito. Vila Olímpica Mário Cova. Vila Olímpica Mário Cova. Mário Cova. Lá na Raposo Tavares. Do lado da Febem. Do lado da Febem. Exatamente. Lá ele tira o pessoal da rua, a molecada de rua e leva para treinar. E leva para o esporte, para treinar a boxe. É um trabalho social que a gente faz. Lá tem boxe, aí tem uma parte em tênis, tem vôlei, basquete. Tem, enfim, tem bastante esporte na Vila Olímpica Mário Cova. Eu correndo só o boxe, que é o que eu aprendi. Mas eu em esporte, eu sou fã de todos. Muito bem. Muito bem. Ô Maguila, você continua contra a luta de vale tudo ainda? Eu nunca fui a favor, porque eu gosto de luta que tem regra. E quando não tem regra, eu não dou valor. Ele dá qualquer tipo pride, qualquer uma, não interessa. Como? Os pride no Japão. O que é isso? O Vanderlei luta. Pride. O cara quer falar? É vale tudo. Vale tudo. Ah, vale tudo. É um campeonato de vale tudo, Praia. Vale tudo, eu sou contra. Vale tudo, pode ir de faca, revolta. Pode morder. Pode morder, pode morder, fazer o que quiser. Então, eu acho que todo esporte tem que ter regra, tem que ter disciplina. Então, eu sou contra. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Maguila, aqui, ó, tá falando que no Orkut tem uma comunidade sua que é assim, ó. Maguila, pra mim é viado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que eu falo? Maguila, pra mim é viado. Lá eles dizem que você somente entrou no box pra ficar roçando em homem suado. É verdade isso? Olha, nem que nem que eu goste de entrar quando eu lutar, quanto mais tá roçando a bunda. Eu não vejo toda coisa. Eu acredito que quem falou que deve ser viado é tá encostando a bunda em algum lugar, roçando a bunda. Porque o box nem a bunda roça, a roça é de frente, então. Maguila, que história é essa que você tava numa emissora de televisão e uma pessoa que trabalhava com o Roberto Carlos não deixou você entrar lá. Falou que ele era o rei. Ó, o rei tá aqui, você não pode passar. É verdade essa história? Roberto, é tudo mentira. Eu acho que rei de cu é rolando. Rapaz, só tem um poderoso, poderoso é só um é Deus e mais ninguém não imagina. Mas aconteceu essa situação? Você erra todos os dias? Eu oro todos os dias. Mas nunca aconteceu essa história. Você é evangélico, Maguila? Eu, graças a Deus, por miséria, gosto de ser evangélico. Mas ficava um palavrão assim, mano. Qual é o problema? Todo mundo do pecado, rapaz. Tô vivendo com uma louqueira que nem você. Maguila, quem que foi, Jorge? Eu tô falando com o mendigo. E vou falar como? Com o mendigo? O mendigo é que a gente fala palavrão. O Maguila. Vira da puta, a pica. Não, não pode. Não pode, pô. Esse é o Zé Maloca, não é? É o Zé Mané, o maloqueiro Zé Mané. É, isso aí é você mesmo. Esse é o mendigo mesmo, com muito orgulho. Esse filho de uma puta. Esse aí é o que eu sou mesmo, filho dela. Então você é filho de uma rapariga, de uma rapera. Amém, sou de tudo isso aí. Você é grande, mas não é dois não, viu, mano? Só deixar bem grave. E você é pequeno, não é pedaço. É um pedaço de maloqueiro só. Por que que ele pega o mendigo? Tem peito de aço, mano? Por que você pega o meu mendigo? Tem pau de aço. Vou parar de dar pilha. Ai, mendigo. Vou parar de dar pilha com a minha pãe. Pois não, tô na bandida. É, eu queria saber qual que foi o adversário mais difícil que você já enfrentou. Você queria saber, eu quero saber. Quero saber. Desculpa pela colocação, você viu? Então coloco direito às caras. Pelo menos o Maguila é inteligente. Putz, a vida, ó. Eu ententei, eu lutei, eu fiz oitenta e cinco lutas. Oitenta e sete lutas, inclusive eu fiz profissional. E não dá pra ver qual o adversário mais forte. Eu lutei com o Falcone, que me enganou uma vez, na réplica eu ganhei dele. Lutei com o Martelo Holandês, lutei com o Rolif, lutei com o Fórum. Quer dizer, muitos adversários fortes, né? Que eu lutei nessas oitenta e sete lutas profissional. A luta que eu diria que foi um adversário, o Parada Dura, indigesta, né? Foi Jorge Fórum, que é uma pancada violenta. Eleveu um soco no meu peito com seis meses doendo. Imagina a mulher levar um peito de silicone, boa tudo. É impressionante. Porque não tem mais assim uma geração, a nova geração, não é assim como era aquela, né, Maguila? Não, 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 não tem mais. O boxe não tá mais. Por que o boxe, ele perdeu essa... Não, não é. Olha, aqui no Brasil, porque não tá sendo divulgado. Mas nos Estados Unidos, eu acho que tem muito campeão ainda. Os preços, apesar de ter evidência, é que no Brasil surgiu só um no Brasil, que foi eu, que eu fui considerado o melhor preços, apesar da América do Sul, todos os tempos, pela FPN, pela CNN. Quer dizer, mas que é difícil o boxe. Mas nos Estados Unidos, na Europa, lá tá movimentando bem o boxe. Agora no Brasil tá devagar mesmo. Mas você acha, então, que é aqui que a gente não olha mais o boxe do mesmo jeito que via quando você lutava? Porque não tem mais... Tinha mais guitarra, sei lá. Porque a televisão não tá transmitindo as lutas pra cá, pra dar aquele incentivo, né? Hoje mesmo, vai lutar dois do nosso projeto Maguila, né? Lá no Bebarione. Oito horas da noite, começam as lutas lá. Só uma dor estranhando, né? Estranhando. Então, tem um peso pesado lá que... Nós estamos treinando, tem um metro e noventa e dois de altura. Pra um metro. Agora nós nunca vêm lutar. Vamos ver lutar hoje, né? Vamos ver o que é que dá. E esse cara novo que passa na TV? O Sertão, não tem um cara desse? Sertão? É, um cara que é da Bahia. Você não tomou remédio hoje. Acho que você não tomou o Gardelão. Não, não tomou o Gardelão. Não tem um cara que eu vi no Senado Nacional. É o Sertão. Tem um cara. Não, tem. Tem o Sertão. Ele ganhou o título mundial no Estados Unidos, mas ele é mosca, é peso pena. Mosca. Mosca. É igual a Mãe. Não, ele pega cinquenta e sete quilos, é peso pena. É, porque o boxe mesmo é peso pesado. Esse que é o... O bacana, o bacana. Esse que é o... O resto é... O que chama a atenção no mundo inteiro é o peso pesado, né? As duas das categorias, é claro que a gente respeita, são campeão também, mas... O que chama a atenção é o peso pesado, porque quando bota a mão, o peso pesado, acerta a mão, não nasce cabelo. Quanto é peso, Maguila? Eu hoje, eu tô pesando cento e vinte e cinco quilos, mas quando eu lutava era só cem. E a operação, deu certo o que cê fez lá? Deu, que é comendo e cagando, é bom demais. É, mas tá beleza, porque... Beleza, graças a Deus. Não engordei mais. Eu tava com cento e quarenta e cinco quilos, hoje eu tô com cento e vinte, cento e vinte e cinco. Mas que operação que é? É um desvio de intestino, é comendo e cagando, vai direto. Não sei como, aí demora... Tem almoço, come, demora duas horas, aí vai no banheiro, é só alegria, né? Ah, então aqui, hoje cê vai no banheiro da rádio, porque cê comeu uma caixinha de chocolate, tava pedindo um pão de queijo. Não, mas só uma dessas não dá pra encher o bucho, não, tem que ter mais. Dá um pouquinho desse que é que vai no banheiro, fazer o quê? Mas aí, cê vai comer o pão de queijo, cê vai usar então no banheiro da rádio. Não, mas seis pão de queijo, isso aqui é pra ir no banheiro, fazer o quê? Pra comer já. Sessão do descarrego. Muito bem, Samambaia. Eu dei uma pergunta sobre o tempo. Perdei, Samamba, então. Por favor. Então, ele tava trabalhando no show do Tom, né? Só que daí o Tiririca puxou o seu tapete, é verdade? Não, isso é mentira, tava não, ontem mesmo eu fui gravar. Ah, cê ainda tá no show do Tom? Vai passar hoje, tô lá, devagar e sempre. Eu vou comendo pelas veradas, igual a mingau quente, não tem pressa, vai pelas veradas comendo. É isso aí, né? Mas cê tá contratado ainda, Maguila, não. Não. Mas como convidado e recebo os coros de rato, né? Boa. Cê vai fazer aquele Big Brother lá? Não, não sei não, Guilherme. Big Brother? Aham. Não sei. Ele chega e fica se vai na hora. O que é Big Brother? Cê já não... Ah, cê já gosta da Globo? É. Que o Tom tá fazendo. Não, não tô nem sabendo. Não, não tá vendo. Beleza, já tem uma lá, legal. Muito bem. Então... Quero perguntar pra ele. Deixa eu te falar, uma vez você foi viajar e tava assim, Maguila, welcome. Aí você chegou e falou... Nossa, é velha? Não, é velha. Cê já falou 30 vezes. Eu já tenho uns 300 anos. Ah, então deixa eu te perguntar uma coisa. Seus filhos vão seguir a carreira, lutando? Teve os dois, mas ela começou, mas não arrumou, patrocínio parou. E o Caçula, que é o Juninho, Adilson Junior, ele quer ser médico, então tá só estudando. Ele tá no segundo grau agora. É verdade que um é gay, Maguila. Um é gay, é verdade. Não, não tem, não. Mas é o seguinte. Tem três filhos. Se um for pensar em fazer o quê? Meu filho, do mesmo jeito que os outros. Aê! Aê, fica a ioga. Tá vendo? Eu não sou filho do Maguila, não, me diga. Não tem essa funeragem. O que ele for, é meu filho e vai ser sério. Toma! Isso aí, Maguila. Se eu me diga o safado, nem você vai ser, pô, meu filho. Maguila, olhando a bandida e olhando a samambaia. Mas vai ficar em pé pra ver o tamanho do traveseiro. Olhando as duas. O biofísico. O biofísico. Olhando as duas assim. Você que, pô, é o maior especialista em boxe. Qual que você ia primeiro, Maguila? Qual? Aí eu comi as duas, mas eu comi a samambaia. Será que a samambaia vai ganhar a luta? Começar a comer primeiro ela. O que é isso, Maguila? Não é pra comer. Não, não. Ela não vai ganhar. Qual das duas você acha que vai ganhar essa luta? Olha, aí eu vou dar empate pras duas. Vou dar empate. Eu acho que empate. Porque não tão bem treinada, vai ser empate. Você acha que não vai acontecer nada? Vai virar briga de rua? Não vai acontecer nada. Num mês de treino não vai acontecer nada. Vai virar briga de rua. Vai picar cabelo. Você vai ver no primeiro round eu derrubar ela. Vai lá morder a outra. É proibido isso, não é? Mas, Maguila, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro round eu derrubar. Posso te fazer uma pergunta? Pode, pode. É, quando a pessoa tá com a coxa assada, ela consegue lutar, não? Tranquilo. Não, porque eu não sei se você já reparou na Samamba, ela tem as pernas um pouco rolistas. É só passar a vaselina. E no programa ela fica fazendo o mesmo movimento contínuo. Ela não sai do lugar e ela fica... Não, mas eu vou ensinar ela. É porque eu não uso meia calça, sabe? Eu tenho vaselina americana. Eu tenho uma vaselina americana lá e passa a vaselina na perna, no meio das pernas. Assim fica tudo liso. A vaselina? Não pode bater embaixo, mas a mão não entra, mas a vaselina ajuda bem. Daí eu entendo bastante, a vaselina. É então, mas você pode ficar falando, porque eu vou te mostrar no ringue, eu vou arrebentar sua cara. Não venha, né? Cada palavra que você tá falando, eu tô guardando. Vai ficar tão feio pra você, se você apanhar, mas vai ficar tão feio. E ainda eu fiquei sabendo que a outra, a mulher, a menina lutadora que veio aqui, não vai treinar ela. Que diz que não se mistura com esse tipo de coisa. É mesmo? Sabe por que ela tá nervosa? Ela não gostou do cabelo que o Mauro Freire fez. Você viu a cara dela no material? Ela nem disfarçava, porque ela não curtiu. Vocês tinham que levar ela num jardineiro, né, Emílio? Levar uma planta no Mauro Freire, o top dos cabeleireiros. Ai, tá muito bonito. Vocês são demais, né, Emílio? Você ficou com a cara da noiva do Chuck. Mas eu não sou um clone comparado a um homem, né? É, mas você é toda clonada. Você não foi gravar na Globo, na turma do Didi, hoje? Não, eu não sou, eu não faço papel de inteligente, eu trabalho no Pânico. Ai, você faz figuração aqui no Pânico, né? Eu não fico me fazendo de inteligente. É o elenco de apoio, viu, Magui? Sabe qual a profissão dela, você sabe por acaso a profissão dela? Não fica gaga. Sabe o que que ela faz? Tá calma. Eu não sei, até hoje eu não queria descobrir o que que ela faz. Se você quiser, eu te dou o telefone da empresa do meu pai. Sabe o que eu descobri? Que ela falou pra todo mundo que era DJ. Não, ela não é DJ. O cara toca, um cara de toca, toca. E ela arranca a roupa. E aí depois ela vem falando que ela é DJ. Você tá louca, você tá bem mal informada. Você tá fazendo um strip, então. Você tá bem mal informada. É o quê? Tá vendo, Magui, ela é um strip. É o que mais? O strip. Você tá bem mal informada. Tá, não acontece, Magui? Você gosta, Magui? Isso chama-se inveja. Ah, inveja. Olha só, você é morro, minha filha. Você acha que eu vou ter inveja de você? Você olha. Você é montada dos pés à cabeça. Você tem de traquina. Aliás, pode lutar mulher com travesti? Eu quero ver as duas pedaços. Olha o calcinho. Pra mim, dá o número certo. Eu não posso falar sem ver as duas pedaços. É isso aí, Magui. Calando, eu espero mandar um beijo pros travestis. Adoro. Que ela é preconceituosa. Não tenho nada contra travesti. Encontra, eu quero ver as duas pedaços. Já pegou muito, né, Magui? Lá aí no bloco. Adoro. Eu não tenho preconceito. Eu não tenho contravesti. Eles que estão incomodados de você ser empada. Não, sabe o que é o problema? Você devia se preparar um pouco mais pra entrevista, porque seu roteiro é sempre o mesmo. Isso é cansativo. Isso é pejorativo. Nossa, humilhosa. E o seu? Eu não sei o que você tá fazendo aqui. Você sempre fala a mesma coisa. É o meu emprego, meu amor. É o seu emprego porque você é elenco de apoio. Você trabalha onde? Você tem orgulho de ser elenco de apoio. Eu sou mesmo. A luta grande é a gente que você pode conseguir. O melhor. É o máximo que você pode conseguir. Fala, Sabrina. Papinho parou. Agora é só na luta, eu acho que tem que ser. Você também acha? Eu também acho. Não aguento mais ver a cabela. Papinho, vamos ver na luta. Você quer entrar também, Sabrina? Eu não, eu não luto. Eu não luto. Eu só faço carinho. Eu tô com medo dessa luta. Eu não luto. Eu tô com medo de acontecer alguma coisa. O que pode acontecer, Maguila? Não vai acontecer nada. Não pode acontecer uma nocote e a outra. Só esmai e caiu e daqui a pouco levanta. Levanta, né? Mas vai ser a regra do boxe único com o Maguila. Ah, não. Mas não dá pra não levantar tão cedo. Levanta. Não levanta. É a proteção com tudo. É, tem que pôr proteção com o seu amador. O profissional não só põe a coquinha, né? Mas o amador tem que pôr coquinha e capacita e a proteção do seio. Emílio, falando nisso, ontem eu tava na companhia atlética com a Duda. Ela te mandou um beijo. Coitada. Ela pediu pra você mandar um beijo pra ela. Muito bem. É agredivo, amor. Eu acho que o duro não é maguila. Maguila. Vai viajar, pai, buslá. Responde pra mim. Por favor. Por favor. Vamos, vamos. Vamos fazer ela focar. Vamos focar. Quem que você quer saber, Samambá? Quem que falou? O que que dói mais? Bater ou levar um bom soco? O que que dói mais? Porque a Duda falou que dói bater. É, dói a mão. Como ela falou? Ela não sabe nem que fechei a mão. Não bate, não dói a mão. Ela falou que dói o punho. Fala dela, ela é boazinha. O que dói mais? Olha a pergunta que o cara faz. Mas eu vou ficar quieto. A Duda, vem ali. Fala que a mão. Deixa eu falar. Dói muito, dói muito, dói muito. Ela falou que a mão dela é feita de prática. Tem que fechar bem a mão, não dói. O que que dói mais? Bater ou apanhar? Eu acho que apanhar deve doer muito. Mas dizem que muitos fugiristas têm muitas lesões na mão mesmo. Do punho. Baixar a mão. Para escorregar a luva. Muito bem. Muito bem. Não tem, então pode ir embora. Ai, 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 ai. Levante saco. Não tem pergunta. Vai embora. Vai embora. Saco, é. Vai o que? Tomar a luva. Aqui, é. Tá zaná. Já vai lá. Tomar o lugar. Ouvinte a dita. Ortícia. Só um segundo. Você tem pergunta, por favor? É, eu queria saber se ele aconselha a uma morder a orelha da outra na briga. Boa pergunta. Queria saber ou quer saber? Quero. No boxe não existe morder. Não são cachorros, nem cachorras. Não pode morder. Tem que dar porrada. Que negócio de morder é isso? Não, que morderia da porrada não. Não pode morder. É o Tyson e o Holyfield, né? Aí é um que perdeu a... O tonto, é. Perdeu o tom da... O boxe começou a perder, se descontrolou e mordeu. Mas no boxe não existe esse negócio. Ainda bem que eu sou bem controlada. É, você vai ver o meu descontrolado ali no ringue. Você é descontrolada. Você nunca pensou em tomar Gartenau? Eu sou menina, não, não. Eu não sou de tomar Gartenau. Você precisava ver. Vai no psicólogo. Boneca de Olinda. Você tá vendo como você é baixa? Você não sabe falar com o quadro. Não, ela é mais alta que você. A tela. Ela é bem mais alta que você. Não é baixa não, é mais alta. Angela Bismarck. Oi. É. Eu não vou te comparar com ninguém porque você é única. Eu sou mesmo. Você é única. Eu não fico imitando os outros, não. Você é a pessoa mais ridícula que a gente. Você é única. Eu sou eu mesma. Parece uma briga de margem. Você é uma semi-analfabeta. Olha, mãe. Semi-analfabeta. Já ficou gaga, né? O que as crianças do pré vai achar? Cala a boca. Que isso. Cala a boca. Que isso. Olha o livro. Maguila, tá cala a boca. Que isso. Apelou, apelou. Que isso. Apelou. Apelou. Que isso. Tiago, você tem uma pergunta, Tiago? Queria saber. Você já foi segurança de motel, né? Queria saber. Ele é bonitinho, né, Maguila? Ele é bonitinho, né? Você já foi segurança de motel. Não é meu tipo, não, mas... Perdi a minha hora. Não sei. Acho que não. Você tem medo? Queria pra onde? Queria pra onde? Dá uma volta. Tem pergunta, Tiago? Já foi segurança de motel? Fui. Trabalhei uns 10 anos no motel, uma séria. O que você viu de mais hilário? Eu não vi nada. Eu só ficava na porta lá, fazendo a minha segurança. Não ficava vendo os caras trabalhando lá, não. É? Ficava na porta, protegendo... Aí lá no hotel eu ganhava só. Mas nenhuma mulher te chamou pra entrar? Entrou sozinha e falou, pô, não? Não, nunca me chamou, não. Porque eu tô a trabalho, eu não posso tragar meu trabalho e entrar. Boa, Maguila. Mas é a hora do lanche, né, compadre? Não, mas eu não tenho a lanche, não. Meu lanche lá na recepção. Você tinha desconto no motel, Maguila? Eu nunca fui lá, não. 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 Quando eu ia era de graça. Não tinha nem desconto, ia de graça, direto. Mas é a minha esposa, eu não penso que era com outra, não, Maguila. Boa, Maguila. Muito bom, Maguila. Vou tocar mais uma música, daqui a pouquinho a gente volta. Você tem pergunta pro Maguila, pode mandar aqui no pânico na internet ponto com ponto BR. Entra no comentário e manda a sua pergunta aqui na Jovem Pan. Hoje, a Dilson Maguila, a Previsão Maguila aqui no Pânico, manda a sua pergunta aqui no nosso blog, aqui no pânico na internet ponto com ponto BR. E dona Sabrina Sato, pois não. Maguila, é verdade que você foi chamado pra pousar nu? É, aí eu fui chamado, convidado pra pousar nu, mas eu quando eu era mais jovem, nunca quis pousar nu, imagina agora, depois dos 4.7. É pequeno. Não é pequeno, não é afogado, se afogado. Nunca me reclamaram. Esse mendigo, ele tá afogado, hein? É, brincando, Maguila. Não, mas esse mendigo é de boa. O defeito tá na vista. Agora, ô Maguila, deixa eu fazer uma pergunta pra você, as meninas vão ter pouco tempo de treino, certo? Então, você falou que o boxe é conjunto de preparo físico, técnica e tal. Nesse pouco tempo, você acha que elas tem que se preparar mais o físico ou a técnica do boxe? Tem que preparar fisicamente, tecnicamente, que uma coisa ajuda a outra. Fisicamente tá indo bem, tecnicamente tá bem, mas se tiver mal fisicamente, vai tá tecnicamente, psicologicamente, aí vai ser uma briga. É um conjunto mesmo, não tem jeito. Vai ser um conjunto de fraqueza, as duas. Você acha que vai ser uma palhaçada, então? Com certeza, um mês de tempo não dá pra arrumar nada. É, mas também não dá pra ficar seis meses. Ô, Maguila, mas são dois rounds só. Não tá preparando pra doces, dez. Quanto tempo tem um round? Três rounds. Então é coisa pequena, entendeu? Eu acho que essa, a luta vai acabar rápido. É, nocaute. Vai ser nocaute, com certeza. Quem você acha que vai ganhar, Sabrina? Eu acho que... Ó, em cima do muro. A Samambaia, a Samambaia, ela é, ela derruba a bandida. Você acha que a Samambaia ganha? Eu acho que a Samambaia ganha. A Samambaia está, ela está se perfazendo mais, eu acho. Brasil na cómoda, eu entendo mais isso. Não, não. Tá entrando que nem o Brasil. É, deixa, tá se perfazendo. Eu acho que se fosse uma prova de intelecto, a bandida ganhava, mas é prova física, a Samambaia. A Samambaia é mais emotiva, ela deixa a emoção atrapalhar. Falando nisso, Emílio, eu queria falar pra galera entrar no site da Samambaia, pra galera perceber que o site dela é como ela, sem conteúdo. É que eu não sou Robert. É que eu não sou Robert, filha da habilidade. E, aliás, no seu site, Samambaia.com.br. Todo mundo entra lá. Você tem site, Samambaia? Eu gostei lá toda noite, meu. Eu tenho meu site, não tem nada. Só tenho telefone de contato. Aliás, no seu, a sua agenda tá lá. E no pânico, e no pânico, e no pânico. Tem muita coisa aqui. Mas eu tenho que ver aqui, porque você só rende comigo aqui. Não, não é que eu rende. Porque quando eu não tô aqui, eu tenho que fazer ali as notícias de forma gaga. Você tem que dar graças a Deus que tá aparecendo aqui por minha causa. Olha, vocês param um pouco aí. Deixa eu te falar uma coisa. Dá licença aí. Dá licença aí. Pera aí, hein. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, cara. Deixa eu mandar um abraço aqui pra meu dentista. Eu tô com o auxílio lá de Campinas. E colocou dentro de mim que lutando boba tá tudo pra dentro. Tô bonito, hein, Mariana? Você é um cavalo. Lutando boba tá tudo pra dentro. Então eu quero mandar um abraço pro doutor Valci, pra família toda aí de Campinas. Que tão, consertou meu dente. Eu tô comendo bem agora, graças a Deus, pelo lugar. Depois, doutor Valci. Consegue morder o nervo? Não, nunca mordi, não. Só na parada. Cê ganhou bastante dinheiro, Maguila. Olha, eu... Graças a Deus, nunca ganhei muito dinheiro, mas dá pra feira até hoje. Deu pro gasto, né, Maguila? Dá pro gasto. Gasto é um amigo meu. Não, dá pro gasto e pra feira, tranquilo. Ficou bonito, Zenz. Boa, Maguila. Ô, Maguila, qual você acha que é o maior problema do boxe aqui no Brasil? São os promotores? São os caras que fazem o evento? Olha, o maior problema do Brasil, que eu vejo, desde quando eu lutava, é incentivo, patrocinador, quem patrocina o jovem, o atleta, pra incentivar, porque chega lá sozinho, difícil. Então, precisa de mais patrocínio. Inclusive, o próprio governo pode incentivar, que nem nos Estados Unidos, o governo que incentiva o esporte, né? É boxe, futebol, vôlei, lá só futebol, que é meio devagar, mas o resto, todos os esportes, eles incentivam. Então, precisa no Brasil, de parte, é incentivo, patrocínio, pro boxe, deslanchar mais, porque tem muito material humano, né? O que cê faz lá tem incentivo do governo? O que eu faço lá, a Vila Olímpica, é o governo, o Alckmin, que tá ajudando a gente lá, né? Então, tamo tirando as crianças da rua, fazendo trabalho social firme, tirando as crianças da rua, levando pro esporte. E atenção, hoje tem luta. Porque, porque minha lenda é isso, hein? Quem pratica esporte, não tem tempo de fazer coisa errada. E hoje tem luta lá no Bebarione. A turma do Projeto Magrila vai lutar dois hoje. Onde é isso aí? Nossa equipe, sete e meia, começa a luta. Onde que é isso aí, Magrila? Bebarione, aqui na Água Branca. Água Branca, lá onde tem? Bebarione. Vou lá ver esse bagulho aí. Chique. Muito bem. Mais pergunta, Samambaya. Eu tenho uma pergunta. E eu quero até que a Samambaya e a adversária dela vá lá ver o box pra incentivar as lutas. Isso, vamos lá. Pra aprender tecnicamente. Tô me olhando a pele um pouquinho. Pô, Magrila poderia dar uma aula pra elas, né? É. O que que faz pra proteger a dentadura? Eu não vou revidar, sabe por quê? Eu tenho que parabenizar a Samambaya. Porque eu recebi um e-mail dizendo que ela se apresentava numa casa em Camboriú, chamada Soltando a Franga. Nossa! Aí hoje ela cresceu um pouco. Hoje ela é elenco de apoio. Agora eu vou te processar. Agora eu vou te processar, porque você não pode falar um negócio desse. Eu trabalhava no Ibiza. E lá tem um monte de cartazes. E ela ficou brava. Eu vou arrebentar. O que que é Soltando a Franga? Eu não sei. Também não sei. Eu recebi um e-mail falando que ela trabalha com ela. Não, não. Aqui não. Porque se você é baixa... Sabendo como você é descontrolada? É tão fácil eu tirar você do sério. É, então... Você é uma pavinha. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Ah, o Virtual Café, que é o lugar de burraia. E você vai me ser. Então não vem pra mim. Onde é? Quanto é? Se você trabalhava no Soltando a Franga, não tem o furo. Você vai receber um processo falando desse negócio de Soltando a Franga. Calma, sem beiga. Sem beiga. Onde é e quanto é? Soltando a Franga. Por que que é Soltando a Franga? É isso, não pode. Não pode falar. Eu vou lá. Eu vou desenhar pro microfone. Não tem condição, Maguila. Você tá vendo? O que é a Soltando a Franga? Só no ringue. O que é a Soltando a Franga? Eu entendi ela falar Soltando a Franga. Eu pensei que ia abrir a... Não é, não. Não é, não. Vai receber processo e vai ter que provar que eu lançava no Soltando a Franga. Você tem dinheiro pra pagar? É, você tem que ter provado. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Ó, eu vou bola. Presta atenção. Eu tô aqui. Presta atenção. É, eu faço show de estriptismo mesmo. É, eu faço show de estriptismo mesmo. Por que que você não passa sua carinha? Por que você não passa sua carinha aqui no Brasil? Você vai... Desliguei o microfone. Desliguei o microfone. Deixa eu falar. Eu, 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 eu... Agora tomei uma decisão drástica. Pera aí. Tomei uma decisão drástica. Que é o seguinte. Vocês não vão mais... É, eu arrebento a cara dela na rua. Para isso. Pode, pode. Essa luta arrebenta a cara dela na rua. Que eu vou cancelar essa luta. Ela me diz que... Eu vou cancelar essa luta, Maguila. Caramba, olha onde chegou. Onde chegou? Onde chegou, gente? Você chegou no pânico na TV. Meninas, para pra pensar um pouquinho. Chegou no pânico a luta e tá chegando. Opa do Maguila. Vamos fazer essa luta. Agora eu tô... Se ela brigar bem como fala, vai ser campeã do mundo. Não. Você tem noção? A menina vem falar que eu danço soltando a franga. Meu pai vem falar hoje. Eu tô com ódio. Não, não. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Calma. Emílio. Emílio. Se ela lutar, que nem fala, vai ser campeã do mundo. Eu recebi ele mesmo. Calma, Magda Tereza. Calma. Você vai ter processado e você vai ter que... Calma, Magda Tereza. Calma, Santa. Eu não sou Magda Tereza, mas eu nunca danço. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Que isso? Que isso? Que que isso? Vai lá. Só um segundinho. Só um segundinho. Só um segundinho. Aí. Eu vou encerrar o programa. Que que é? Eu vou, eu vou, eu não... Eu não vou. Vamos parar com esse negócio de luta, que isso vai dar besteira. Para com essa palhaçada. Olha o nível que tá o negócio. O nível é melhor. Olha o nível. O short é grande. Nível baixo. Faca, revólver. O negócio, nível baixíssimo. Maguila. O que que você acha, Maguila? Você acha que devem parar com isso aqui? Eu acho que vai ter já. Eu acho que... Por favor. Eu acho que... Vocês têm que parar essa luta por aqui, porque vai brigar na Brigadeiro. E aí, ó, tá virando um azar. Não, se não brigar aqui, vai ser de rua. Se não brigar aqui, o Rua arrebenta lá na rua. Calma, Samabuca. Calma. Calma, Calma, Samabaya. Calma, peraí. Calma, Samabaya. Calma, peraí. Eu acho que vai virar Brigadeiro. Ela tá querendo se pegar daqui. O expo, atleta, tem que ter neivo pra aguentar um e o desafio do outro, as provocações. Então eu acho que é melhor parar essa luta por aqui Se não vai sair até morte Vão levar faca, revólver Esse é o meu medo E eu não quero ser testemunha Já pensou uma cortando a outra? Uma já é cortada Todas duas é cortada já Muito bem Então nesse momento E agora, Boleta? Eu vou falar pra você, cancela Isso aí não vai ser uma coisa séria Não vai parar no ringue esse bagulho Não vai ser sério Já tá essa baixaria Vamos encerrar isso Encerra, isso acabou Acaba com esse papinho Não é uma coisa Não é uma luta Não vai ser um negócio do box A nega tá parecendo Tá descontrolada Pessoa não tem preparo Pessoa não tem preparo mental Calma, calma Só porque a pessoa fazia streptise Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum Você não falou que ela fez streptise? Mas você faz, ela faz Qual o problema? Agora Eu dancei no ringue Há muito tempo E não nego isso pra ninguém Quem não deve Eu não nego a minha vida pra ninguém Quem não deve Não teme Você pode falar Que eu faço qualquer coisa Eu desliguei o microfone Mangueira Eu vou desligar o microfone Por favor Vocês duas Podem se retirar Por favor Vai lá Acompanha a Samambaia Acompanha a Samambaia Bandira se retira aqui também Olha lá Elas estão querendo se pegar Por favor Zé Vai lá e acompanha Vai lá e acompanha Por favor Por favor Você também sai fora Eu vou Então você também vai lá Vai lá Vai lá Por favor Bandida vai alguém acompanhando Vai lá Zé Vai lá com ela Não vai lá Vai lá com ela Vai lá com ela Vai lá Pronto Agora voltamos a nossa Caramba Gente descontrolada Por favor Uma em cada sala Caramba Vamos no banheiro Que briga hein Você tá vendo Magui lá Não pensou quando não tem cabeça Não tem controle Não tem erro Pra aguentar uma provocação Não pode Não pode Mas não tem toda essa provocação Mas um provoca o outro Virou um barraco Virou um cabaré É cabaré É cabaré É isso aí É isso aí O Maguila falou tudo agora Virou um cabaré Virou um cabaré Não pode Não pode Decidir na porrada Não conversar Você imagina isso aí Você sai pra uma boa conversa Pra esse elefante dormir Então não quer fazer outra dormir Isso aí vai subir no ringue Mas vai chutar uma outra Vai ser ridículo Vai mover Vai ser ridículo Vai puxar cabelo Tapa A pessoa não tem Eu tenho que dar uma coisa Não tem controle Os namorados depois vão se pegar Os dois Só que faltava Os dois se pegar agora Nós só temos duas alternativas Ela vai pegar na rua Na vida A gente tem sempre duas alternativas Uma é Deixar elas subirem No ringue E disputar a luta Ou encerrar agora E frustrar todos os Mas vai ser votação Vai ser o que? Vai acontecer do mesmo jeito Do que? Elas vão se pegar Mas aí é problema delas Quase pegou Não, não Deixa uma em cada vez Você veio fazer o que aqui? Vai lá, bicho Já separou Vai lá Vai te catar Muito bem Tá vendo como é que tá o negócio? É a pessoa que não tem estrutura mental Pessoal Tem raiva uma da outra Tem raiva porque são tontas Porque é gente tonta Nossa Essa mambaia tá ficando louca, meu Não tem preparo nem Não tem É emocional É psicológico, emocional Então assim Vão se modelar aí É Não, mas tem a regra Eu acho Tem a regra, é o esporte Mas mesmo assim Não, mas não é Elas vão seguir regras Elas vão seguir regras O negócio é tão baixaria O negócio é tão baixaria Que não vão seguir regras, velho Para Então nós vamos encerrar Eu acho melhor Essa palhaçada Eu acho melhor Encerrar por aqui Porque vai dar chute Como a gente tá falando Vai dar mordida Vai ser uma baixaria, meu Aí vai ficar feio Vai ficar feio, exatamente Então o boxe é a nobre arte O boxe não é briga É uma nobre arte Exatamente É um esporte Muito bem Uma bailarina, não sei o que Não, uma dança não Uma faz o estripte A outra faz o estripte Chega aqui, é tudo santo A outra faz mágica Vai indo daqui a pouco Estripte É porque é tudo santo Faz o que, Mariano? Não é Mágica Mágica? É mágica É uma mágica É esconda a cova Você acha que é tudo santa, Mariano? É mágica É uma santinha Faz a cova É tudo santa Falou Maris Santa do pau Exatamente Muito bem Quero agradecer muito A presença O Maguila Sempre que o Maguila Vem aqui Maguila Viado Quer mudar mesmo Pra alguém Não descer alguém Olha, a Xuxa tá louca Olha, esse Esse menino Eu vou quebrar a cara dele Agora Agora ele vai me chamar De viado esse menino Viado é esse menino Eu não tenho a mãe Ele vai afinar agora Eu afino pro senhor Esse menino não tem a mãe Eu vou quebrar a cara desse menino Não tem a mãe nem pai Mas não é nóis Não tem nada É menino mesmo Não tem nada Não tenho medo Se eu respeite Valeu Obrigado, Maguila Obrigado, Maguila Daqui a pouco